E aí, 4M de Vodafunk, tá mais famoso que o top de recolher meme, hein piada? Não tô te entendendo. Todo tipo que não fala, porque é muito melhor a fazer Se duvidar, eu mostro pra você E além de estar em ouro na cama, eu sei te dar prazer Eu vou puxar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba quando eu terminar novinha Novinha Deixa de chamar de meu amor Veja eu sentir o teu sapo Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que não pode ser só minha Deixa de chamar de meu amor Veja eu sentir o teu sapo Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que não pode ser só minha Todo tipo que não fala, porque é muito melhor a fazer Se duvidar, eu mostro pra você E além de estar em ouro na cama, eu sei te dar prazer E aí, eu vou puxar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba quando eu terminar novinha Novinha Deixa de chamar de meu amor Veja eu sentir o teu sapo Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que não pode ser só minha Deixa de chamar de meu amor Veja eu sentir o teu sapo Já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que não pode ser só minha O grudinho é isso, o grudinho é isso O pessoal pensa que é que é computador E aí, 4M divulga funk Tipo como? Tipo como? Tipo como? Tipo como? Tipo como? Tipo como?